Música Olá amigo trabalhador, muito bom dia! Quarta-feira, dia 15 de junho de 2011, está começando mais um programa Onofre Júnior, Cidadão e Consumidor, direto aqui dos estúdios da sua TV, Ronon Canal 5, SBT, mais uma empresa do grupo Roberto Dorner de Comunicação. Como sempre, nós falamos ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios, colocando sempre à sua disposição os nossos telefones. Nossa equipe já está de plantão, aguardando a sua participação, você fazendo a sua pergunta, seu questionamento, 924-211-4499-156191-3023-2476. O amigo internauta pode também acessar o maior e mais completo portal de defesa do consumidor do estado de Mato Grosso, o nosso cidadãoconsumidor.com.br. Hoje, quarta-feira, e como sempre, as quartas-feiras, um programa diferenciado. Às vezes nós falamos sobre direitos previdenciários, às vezes falamos sobre direitos trabalhistas. E hoje, a presença da doutora Letícia Sanches, ela que é especialista em direitos trabalhistas, para orientar-nos e dar-nos aqui a sua contribuição com o nosso programa, doutora Letícia. Muito bom dia! Bom dia, Onofre! Bom dia, Cidadão e Consumidor! Vamos falar, vamos tirar suas dúvidas sobre o direito do trabalho. Vamos então às manchetes do programa de hoje, meu amigo Edilson. Olha, hoje nós vamos discutir a questão trabalhista, mais diretamente, ligado à questão de mudanças ocorridas aí no que tange ao trabalho de telemarketing e telefonista. Existe agora uma nova legislação para quem trabalha nessas áreas. A nossa equipe, inclusive, fez matéria externa. Daqui a pouquinho você acompanha com a gente. Vamos acompanhar também dúvidas dos nossos amigos telespectadores, trabalhadores. Seu Fausto Alexandrino Silva, morador de Jardim Renascer, ele disse o seguinte, Onofre, eu trabalhei na Delta, aquela empresa que fazia coleta de lixo, né? Foi abaixo. E trabalhei na coleta de lixo durante três meses. Acabei sofrendo um acidente de trabalho, caí do caminhão. Fiquei com sérios problemas na coluna, que me causam fortes dores. A empresa simplesmente me demitiu. E pior, até hoje, não acertou nada comigo, não pagou os meus direitos. O que devo fazer? É a pergunta do Fausto Alexandrino. Seu Isaías Schneider, morador também de Cuiabá, disse o seguinte, Eu trabalhei dois anos e pouco em uma empresa como operador de pá carregadeira. Fui demitido no dia 2 de março deste ano. E cumpri o aviso prévio até o dia 2 de abril. Só que a empresa está me pagando em parcelas e ainda está faltando o fundo de garantia. E a multa de 40%. Não sei fazer se os cálculos estão corretos, o que devo fazer. Então, esses são os casos de hoje. Lembrando mais uma vez dos nossos telefones. Você que tem alguma dúvida relacionada à questão trabalhista, você trabalhador, você trabalhadora, é só entrar em contato com o nosso programa. Os nossos telefones já estão aí no seu vídeo, 9242-1144-99156191. E se você quiser, inclusive, participar ao vivo, é só ligar aqui no 3023-2476. Vai poder falar diretamente comigo, com a doutora Letícia, tá bom? Vamos então à matéria de hoje. Trabalhar mais de seis horas com o fone no ouvido pode ser prejudicial à saúde. E foi por isso que houve mudanças na legislação para quem é operador de telemarketing. A nossa reportagem mostra agora como a Justiça do Trabalho, as empresas e empregados estão se adequando à nova legislação. Daiane, na tela, por favor. Com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços e melhorar as condições de trabalho, os trabalhadores dos centros de telemarketing vão ter a carga horária diminuída, passando de oito para seis horas diárias. Esta foi uma das decisões tomadas pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, realizado em sessão especial no último dia 24 de março, para atualizar as interpretações da legislação trabalhista. A mudança acompanha o artigo 227 da CLT, que já garante esse direito aos telefonistas, pois ambos usam o telefone como principal ferramenta de trabalho. Trabalhar com som direto no ouvido, ele provoca dois aspectos importantes no processo de trabalho. Primeiro, a atenção da pessoa no trabalho. Segundo o barulho, que nós chamamos de ruído, dentro, em contato com o próprio ouvido. Esse ruído provoca estresse. Esse controle de jornada é importante para resguardar a segurança e a saúde dessas pessoas. Importante que não se aumente muita produtividade, porque diminui. E agora é preciso que todas as empresas, e a fiscalização vai cobrar, vai passar a exigir, que todos tenham a carga máxima de seis horas diárias de trabalho. Não adianta trocar o nome da função para atendente ou para balconista, ou seja lá outra deminação que for. Importa que se lida com atender e receber telefonema diariamente, o máximo de jornada permitida é seis horas. Algumas empresas em Mato Grosso se adiantaram e já implantaram a carga horária de seis horas diárias, medida que é vantajosa tanto para a empresa quanto para o funcionário. O benefício é o fato de o trabalho ser menos estressante, menos cansativo. Nós trabalhamos em contato direto com o cliente pelo fone, então isso significa que o nosso sistema mental é menos cansativo, o nosso serviço se tornou menos estressante. Eu acredito que a redução de carga horária foi benéfica em todos os sentidos. Os benefícios são muitos. Primeiro porque a gente pode oferecer para o consumidor um atendimento de maior qualidade. E também para o colaborador, ele ter um pouco mais, eu digamos assim, um tempo disponível para fazer um curso, ele vem trabalhar mais feliz porque ele sabe que ele está ali, que não é um negócio que vai se estender o dia inteiro. Outra novidade estipulada pelo TST é que o trabalhador também poderá exigir hora extra trabalhada quando exceder às seis horas. Bom, tá aí então, novidades, nova legislação. Agora eu pergunto o seguinte, doutora, o que muda fundamentalmente? Porque antes nós tínhamos dois papéis, telefonista e a telemarketing. Não é isso? Qual que é a diferença? Quando a gente começar a discutir, qual que é a diferença entre telefonista e telemarketing? A telefonista antes, Onofre, ela era muito parecida com a secretária, né? Ela recebia ligações diversas, ela transmitia ligações, ela poderia fazer essas ligações, ela transmitia essas ligações, anotava recado, operava a mesa de PABX. Só que aí a tecnologia, ao mesmo tempo que ela veio para ajudar, ela também acabou equiparando o telemarketing. Porque o telemarketing, o operador de call center, o operador de telemarketing, ele muitas vezes trabalha para uma empresa e lida com um determinado tipo de produto ou com um determinado tipo de informação, né? Um serviço de atendimento ao consumidor também, às vezes, é muito parecido. Então, o que eu achei importante da entrevista é que você tem que se atentar para a função exercida para a pessoa, independente pela pessoa, independente do nome, porque o nome pode ser diverso, pode ser operador de call center, pode ser operador de telemarketing, pode ser serviço de atendimento ao consumidor, atendente. O importante é a mudança, por quê? Você antes tinha duas profissões muito parecidas, né? Mas a diferença é que uma estava trabalhando oito horas e a outra estava trabalhando seis horas com intervalo de 15 minutos. Então, o que o TST fez foi equiparar, porque se você vai hoje numa empresa de telemarketing, você vai encontrar um monte de baia com os computadores, com as pessoas trabalhando com o headphone. E se você for numa empresa que tem muito atendimento ao consumidor, você também vai ver a mesma coisa. Você vai ver um monte de baia com um monte de computador e os fones de ouvido. Então, o que o TST fez foi abrir os olhos e ver que as funções, embora de nomes diferentes, uma recebe mais ligações, a outra realiza mais ligações, que às vezes realiza ligações oferecendo produto, fazendo cobrança, né? Mas o tempo no telefone é o mesmo. Então, o TST fez foi equiparar, colocar os dois trabalhando por seis horas, para que eles pudessem ter o tempo de descanso, porque se você passar muito tempo com o headphone, pode ser, inclusive, considerado uma atividade insalubre. Eu conheço algumas empresas que não têm o serviço de telemarketing. Certo. Mas tem ali uma atendente, que ela, na verdade, é a secretária, ela fica ali na sala de espera, na antessala do diretor da empresa. Certo. E ali, ela recebe as ligações, ela faz ligações, ela recebe ali a pessoa que quer falar com o diretor, com o gerente, com alguém. É uma secreção. Não sei, faz tudo. Então, aí nesse caso... Desculpa te interromper. Mas nesse caso, é uma pessoa que não trabalha com o headphone, o headset ininterrupto. Então, o que eu acredito que é determinante, uma das coisas determinantes não é só o fato de receber ou fazer ligações. É o fato de ter que trabalhar com o headphone, com o headset, de forma ininterrupta, que é o que é considerado insalubre, é justamente o ruído e o desconforto do fone. Então, o fato da pessoa... Então, as pessoas não entram no enquadro de assinal de legislação? Não. Se ela atende o telefone, desliga, levanta, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, serve o café, recebe as pessoas, vai até a sala do chefe, isso não é... Não é, porque essas pessoas que o TST se refere, são aquelas pessoas que ficam sentadas em frente ao computador, com o fone de forma ininterrupta, que tem que ter um intervalo de 15 minutos, inclusive. Olha só, nosso amigo Fausto Alexandrino da Silva, ele é morador do bairro Jardim Renascer, está com uma dúvida aqui. Ele diz, ô, nossa, eu trabalhei na Delta, aquela empresa que faz a coleta de lixo, né, na nossa capital, eu trabalhei lá durante três meses, sofri um acidente de trabalho, caí do caminhão, e fiquei com sérios problemas na coluna, me causam fortes dores. A empresa simplesmente me demitiu, e o pior, até hoje, não acertou comigo, não me pagou nada. O que devo fazer? É a pergunta do Fausto Alexandrino, doutora Letícia. Ô, Nófria, a primeira coisa que me chama a atenção nesse caso é o período de três meses, tá? Se ele ainda tiver, se o acidente de trabalho aconteceu dentro do contrato de experiência, infelizmente eu vou ter que dizer que ele não tem a estabilidade acidentária, tá? O contrato de experiência, ele não dá nenhuma estabilidade para o empregado. Se a moça ficar grávida, ela não tem a estabilidade da maternidade, e se a pessoa sofreu um acidente de trabalho, infelizmente ele também não tem a estabilidade acidentária. Uma perguntinha, posso? Pode, claro. Sem querer interromper, já interromper. Claro que pode. Mesmo que essa pessoa seja colocada a um trabalho de risco, por exemplo, eu tenho filmado no meu celular, que é até uma pena que não tinha acesso aqui a esse questionamento, porque eu queria mostrar, eu filmei, fiz questão de filmar no meu celular, trabalhadores, num caminhão caçamba, não é o caminhão de risco apropriadamente, num caminhão caçamba, sentado entre a carroceria e a cabine do caminhão, uma tábua passada de fora a fora, um sentado do lado, o outro sentado do outro. Se um levantar ali, o outro cai. Entendi. Mas aí, ônibus, nesse caso, não é a estabilidade acidentária que ele tem. Se ele sofreu um acidente, ele pode ir até a justiça estadual e processar a empresa, mas assim, responsabilidade civil. Da empresa. Uma coisa é a estabilidade acidentária. A estabilidade acidentária é o que que é? A pessoa sofreu um acidente de trabalho, independente da culpa da empresa, né, que aí já é outra coisa, independente da culpa da empresa, não importa se a empresa teve culpa ou não, se foi uma mera fatalidade ou não. Sofreu um acidente, considerado acidente de trabalho, ou ficou doente em decorrência da atividade que a pessoa exerce, que é o caso da LER, né, ficou doente, é culpa do trabalho, é por conta do trabalho, é acidente de trabalho, então a pessoa vai ter, vai ficar afastada, receber um período pelo INSS, e quando ela voltar, ela vai ter que, ela tem a estabilidade acidentária, que é você poder ficar um ano nessa empresa, ser readaptado dentro dessa empresa, se você não conseguir exercer a mesma atividade que você exercia antes, a empresa tem que te readaptar e te manter ali durante um ano. Se ela te demitir antes, ela tem que pagar todos os salários que faltam, se deu seis meses e ela não aguenta mais você, ela pode até te mandar embora, mas os seis meses que faltam, ela tem que pagar. Então isso é a estabilidade acidentária, não se confunde com a irresponsabilidade, às vezes, da empresa, se a pessoa sofrer algum acidente e não for estabilidade acidentária, isso não quer dizer que se provada a culpa da empresa, provada a negligência, no caso, a empresa que transporta os seus empregados dessa forma perigosa, ela pode, às vezes, a pessoa pode até não ter direito à responsabilidade acidentária, mas se provada que a empresa foi negligente, ele pode, de repente, entrar com um pedido de reparação civil, não a estabilidade. A estabilidade é o direito da pessoa de ficar um ano na empresa. Agora, com relação a ele, se ele tinha mais de três meses, ele já está num contrato por tempo indeterminado e vai ter o direito à estabilidade. Se aconteceu no período dos 90 dias, ele não vai ter a estabilidade, mas aí tem que ver se a empresa tem responsabilidade de indenizar. Tudo tem que ser apurada à culpa. Mas o direito do trabalhista dele, ele tem o direito? Claro, independente, mesmo que não tivesse acontecido nada, Onofre, mesmo que chegasse no final dos 90 dias e a empresa decidisse que ele não se enquadrou no perfil, que é a desculpa mais usada, você não se enquadra no perfil da empresa, ela tem que mandar embora. Se mandar antes dos 90 dias, ela tem que pagar uma indenização equivalente à metade dos dias que faltam para esses 90 dias. Obrigado, doutora. Até daqui a duas semanas, se Deus quiser. Até daqui a duas semanas e eu vou esperar ansiosa pelo nosso encontro. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a você, que nos deu o carinho da sua audiência. Encontre marcado para amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h e 15h da manhã. Tenham todos um bom dia e até lá.